Hoje tem um serviço de limpeza para fazer aqui por conta da chuvarada. Nossa senhora, sujou tudo. Sujou tudo, é muito amor. Eu vou maiar essa terra aqui para baixo, para deixar o mato crescer por cima depois. Primeiro bico de papagaio meu que sai da bananeirinhas. Eu não sabia qual uva que era, é dessa. Não sei que marca, que marca. Ah, que espécie que é, mas é dessa. E agora tem que iniciar, olha o calanguinho cobra. Não para de me lamber. Ah, lambe lambe. Olha que delícia isso aqui, que coisa mais linda. Espia. Fuíno legal, hein. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu, guardar o carrinho de mão que está ali. Papas. Bom dia, bom dia mandiocada. Hoje tem um serviço de limpeza para fazer aqui por conta da chuvarada. Vamos mostrar para vocês aqui, porque desceu terra para raio. Olha isso aqui, gente. Chuvarada. Veio que veio. Deixa eu afastar o zoom. Chiquinho está aqui. A pretinha está ali. Vai ver a chuvarada muito forte, turma. E olha isso aqui. Como desceu terra aqui. Vem do barranco escorrendo. Por isso que eu tenho plantado coisas. Tem muito cosminho brotando. Algumas coisas nessa parte do barranco. Eu não fiz o roçado de propósito. Porque com a chuvarada vem assoriano descendo terra. E a terra atravessa aqui. Passa por essa porteirinha que eu fiz. E desce aqui para a entrada da casinha. Isso vai acumulando terra aqui. Estou falando da terra. Não estou falando de você, não. E vem juntando. Fica um poção d'água. Olha isso aqui, a altura de terra. Eu vou começar a rapar aqui na enxada. Tirar essa terra e jogar em outro lugar. Vocês vão ver a quantidade de terra que eu vou tirar aqui. Já deixei a enxadinha valer aqui. Uma pazinha de pedreiro mesmo. Para conseguir vir rapar nas beiradinhas. Então eu vou tirar essa terra daqui toda. E a minha intenção também é. Já fazer uma canaleta aqui. Como se fosse contornando. Pegando aqui essa beirada. E jogando essa terra para a lateral de lá. Esse aqui de baixo. É o antigo desidratador que eu fiz. Quando eu ainda comercializava bananinha em 2020. Eu vou dar a volta ali. Passar para dentro. Para vocês verem a quantidade. Deixa eu fechar isso aqui. Porque tem cachorrinho querendo vir ali. A quantidade de terra que desceu aqui, turma. Olha isso aqui. Está aterrado praticamente mesmo. Meu desidratador aqui. Então eu vou tirar ele também. Já desmontar depois. Estreio em tudo. Essa estantinha. Eu quero dar uma lixada. E depois reaproveitar ela. Botando ela lá dentro. Então turma. Esse vai ser o serviço. A gente vai limpar a entradinha ali. Da casinha de ferramenta. Abrir uma canaleta aqui. Isso aqui tudo é cosminho. Que está brotando. Das sementes que eu joguei no barranco. Tem muito cosminho vindo. Olha isso aqui. Tudo é cosminho. Ali no pé do IP. Está lotado de cosminho. Aqui também. Ó. Cosminho. Tudo vindo. Aqui para cima tem cosminho. Lá para trás. Cheio de cosminho. Vou dar uma voltinha aqui atrás. Para vocês verem. Que veio descendo com a chuva. Olha aqui. Olha aqui. Está cheio de cosminho vindo no barranco. Por isso que eu não fiz o roçado. Limpei lá para trás. Foi ontem que eu fiz o roçado lá de trás. Por isso que eu não tirei esses matas. Essas braquiárias que vem crescendo no barranco. Para vir estabilizando. Impedindo de descer essa terra. Para a entrada ali da casinha. O que foi chorão? Já estou descendo. Está ali. O Tupan chegou agora também. Então turma. Vou colocar vocês ali no tripé. Olha o caí. Tem que ir lá pegar agora. Ferramenta cavadeira para abrir essa canaletinha. E primeiro. Nós vamos limpar isso aqui. Nossa senhora. Sujou tudo. Sujou tudo. É muito amor. Ih. Ih. Agudinho. Então primeiro. Nós vamos limpar essa aterraiada toda aqui. Tirar isso aqui. Jogar dentro do balde. E essa terra que eu vou tirar daqui. Eu vou maiar ela ali para baixo mesmo. Para ir aterrando esse pedacinho. Aqui ó. Aqui antigamente. Como o gado tinha acesso. A cerca aqui da casa antes. Ela passava aqui ó. Junto com esse padrão. Então aqui tem uns pedaços. Onde era caminho que o gado passava. E foi afundando. Ficou mais fundo. Eu vou maiar essa terra aqui para baixo. Para deixar o mato crescer por cima depois. Então turma. Vamos lá. Começar essa limpeza. Arrancar essa terra daqui de dentro. Ai. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Primeiro bico de papagaio meu. Que sai da bananeirinha. Essa bananeirinha ornamental né. Que é essa daqui ó. É o primeiro. Que sai das flores. Desde que eu plantei. Ela vem crescendo. Desenvolvendo aos poucos aí. Ah. E hoje também. Eu tirei daqui ó. Vou pegar lá para vocês verem. Eu compartilhei um dos vídeos. Quando eu estava fazendo o giral da parreira. Que estão aqui os arames ainda né. As parreiras vem crescendo. Estão quase chegando já no arame ó. Olha aqui. Que lindeza. E. O primeiro caixinho de uva. Está maduro. Hihi. Coloquei meu primeiro caixinho de uva. Turma. Coloquei ele aqui dentro. Que eu tirei dali agora. Olha isso aqui. Que espetáculo. Primeiro caixinho de uva da minha parreira. Turma. Hum. E está gostosa. Está docinho. Está uma delícia. Eu não sabia qual uva que era. É dessa. Não sei que marca. Que marca. Ah. Que espécie que é. Mas é dessa. Enfim. Turma. Vamos lá. Depois eu vou comer aquela uva ali. Deixar de sobremesa. Ó irmão. Vou colocar vocês aqui agora. No tripé. E vou começar. Rapar essa terra raiada toda aqui primeiro. Tirar esses trem daqui. E depois nós vamos lá para o fundo. Fazer a canaleta. Direcionando a terra para o outro lado. Então. Bora para cá agora. Fazer esse serviço. Video neses. ииAh". E aí. Vemta no primeiro lado. E aí. E aí. E aí. E aí. Enfim denymi. Ou. Turma. Onze balde de terra depois. Tirei tudo ali da entrada. agora falta limpar lá no fundo deixa eu mostrar para vocês primeiro aqui aonde eu joguei a terra então aqui que tinha um buraco do caminho do trilho que desce aqui eu preenchi esse buraco todo coloquei o boldinho por cima a chuva está circundando, rodeando e lá para o lado de Pedralva palmoendo de chuva na hora que cai lá na Pedra Branca por enquanto aqui nada, mas vamos continuar esse serviço antes que essa chuva caia pelo que vem vindo de nuvem ali creio que ainda vem para cá sim olha o jeito que ficou aqui por enquanto então fiz a limpeza aqui toda como ainda está com muito barro eu vou esperar secar um pouquinho mais aqui agora, porque não vai descer mais água para cá, aí agora vem passando vassoura aos poucos aqui e agora tem que iniciar, olha o calanguinho cobra pretinho, deixa o calanguinho aí foi lá para o meio do mato pretinho, olha ele ali é um fiotinho de calanguinho cobra oi Chiquinho, para de lamber eu é que foi o lambe lambe eu não para de lamber gente foi o serviço inteiro e aqui turma, deixa eu tirar o zoom de novo aí, agora eu vou abrir uma canaleta pegando daqui até lá na frente só vou calçar a chinela porque aqui tem mais risco de ter coisas ontem eu dei uma limpada aqui olha ele, o tanto de arame farpado que estava jogado no meio da terra que eu achei isso aqui é um rolo de arame farpado então aqui turma eu preciso botar a chinela pelo menos para mexer nessa parte do fundo aqui olha um salzinho meio que escondidinho parecendo ali atrás mas enfim turma deixa eu catar lá dentro a chinela agora o chinelo meu lá e a cavadeira para poder começar a abrir a canaleta ali do jeito que eu quero fazer de um jeito que direciona essa terra lá para o cantinho deixa eu mostrar para vocês aonde eu vou direcionar essa terra vamos dando a volta aqui na casinha de ferramenta a gente está ali eu vou direcionar essa terra toda para cá então a canaleta vai morrer aqui para parar aqui aqui é puro mato que está aqui que eu derrubei ontem com a roçadeira dá até para ver um pouquinho aqui já tem terra que foi acumulando com o tempo aqui então a ideia agora é direcionar toda essa terra para cá para ela vir para cá aqui é mais fácil depois eu trabalhar se precisar tirar a terra tudo o que você está fazendo buraco aí ô doidão deixa eu ver aí o que tem aí tem um buraquinho continuando ali embaixo olha lá provavelmente é ninja alguma aranha alguma coisa que está aí não para de me lamber ah lame lame você também vai cavucar agora aí deixa aí quente olha em não dá paz é amor demais gente enfim vou catar a cavadeira para a gente poder continuar esse serviço aqui turma fui pegar a cavadeira ali olha que espetáculo isso espia esse arco-íris baixo aparecendo lá o pouco antes dessa montanha esse comecinho desse aterrinho aqui Pedro Alva está atrás da montanha ali tem um arco-íris meio que escondido aparecendo ali e outro bem fraquinho não está nem aparecendo no vídeo aqui lá na chuva olha que delícia isso aqui como é linda espia enfim voltei correndo para pegar o celular deixa eu pegar a cavadeira ali para a gente continuar esse serviço lá turma seis horas da tarde serviço finalizado hoje foi a tarde inteira nisso aqui mas deixa eu mostrar para vocês como é que está que depois eu vou lá mostrar onde eu aterrei os porvinhos estão na hora deles eu até peguei um baldão de água para testar a canaleta que eu fiz aqui já mas enfim virar a câmera aqui aqui tudo limpinho tinha terra para raia aqui dentro ranquei tudo fiz a canaletinha de descida de drenagem e aqui atrás eu ranquei a terra toda até chegar no nível do cimento mesmo onde tem como se fosse fazendo o mesmo nível daqui isso aqui dá para ter uma ideia da quantidade de terra que desceu depois que a construção foi feita como eu já falei aqui eu acho no youtube essa construção aqui é de 2008 então aqui quando construiu essa casinha de ferramenta o nível de terra era aqui nisso daqui para baixo onde está agora foi feito o degrauzinho para manter isso aqui vem descendo terra vem descendo terra à medida que veio chovendo veio assoriano e olha isso aqui o tamanho do degrau isso aqui por enquanto vai ficar assim com o tempo eu venho tirando terra aos poucos porque olha é terra paraia que dá isso aqui mas enfim eu vou jogar vocês aqui no tripé agora para nós poder fazer o teste e eu vou despejar aquela água que está no balde lá na canaleta descendo o barranco escorrendo pelo barranco aqui vai empoçar deu para ver o restante parece que vai aproveitar e lavar a mão tá fluindo legal bom que já faz o arraste já faz a limpeza também da canaleta além de fazer o teste ó fluiu legal mesmo daqui a pouco eu pego o celular para ver como é que está lá que eu também não estou vendo lá o final da canaleta foi um baldão de terra cheio canaleta está funcional nossa senhora vai limpar o chão é que está tudo sujo e olha aqui como é que está o tripé está solto aí aí turma deu certo hein a água empossou aqui empossou já sabia que isso ia acontecer mesmo mas vai empossar e com o tempo ela vai drenando e vai descendo terra aqui turma agora pessoal tem muito o que fazer não igual eu falei é esperar realmente tempo para vir tirando essa terra toda daqui com o tempo deixa eu virar aqui de novo pretendo eu futuramente fazer como se fosse imagina um boeirinho aqui assim direcionando um cano que vai fazer a descida da água para descer o pasto ir embora porque aqui não tem como não tem o famoso como diz meu irmão não tem o que fazer o desidratador velho deixei ali para eu desmontar ele depois e aqui dentro eu coloquei aqui no cantinho eu coloquei aqui nesse cantinho essa estantinha menor que ela eu vou dar utilidade para ela ainda enfim turma acho que a partilha de hoje era isso era um videozinho mais curto mesmo mostrando para vocês perrengues que podem acontecer na roça mesmo por ter esse barranco aqui e aí descendo terra turma pelo que eu contei ah é eu tenho que mostrar lá onde eu aterrei né mas pelo que eu contei foram 11 baldes de terra que eu tirei aqui da entrada Chico vem para cá não sei foge lá para fundo ainda e daqui eu fui jogando pegou no timelapse passando por cima da tela um carrinho de mão tirando terra eu contei 17 carrinhos de terra olha isso aqui para quem lembrar do começo do vídeo era um buraco isso aqui eu vim aterrando lá e aqui e vai jogando terra e vai jogando terra agora esperar chover para essa terra sentar apesar de que a chuva que estava para vir olha e aí bosta nenhuma e olha lá espique lá turma está vendo que lá sabe o que é aquilo ali está vendo aquela lua que brilha lá no céu se você me pedir eu vou deixar ela quieta lá mesmo porque o lugar da lua é lá no céu mesmo mas não tem que pegar a lua para dar para ninguém paiaça enfim turma guardar a ferramenta guardar o carrinho de mão que está ali e vamos embora turma aqui estou empolgado turma que esquema está fazendo sentido tudo que eu tenho compartilhado aqui me ajudem também compartilha curte comentem mesmo manda aí sugestão de tempo para nós poder ir criando esse canal junto e vamos que vamos turma guardar esses trenzeiros aqui agora tudo lavar o pé tomar um banho também e aí sim para da tarde para da tarde para da noite hoje provavelmente eu vou editar vídeo e agora que eu fui tomar um copo d'água parece que o Chico programou uma live para daqui a pouco o Bial fica editando vídeo ouvindo o Chico na live então turma beijo beijo ai não esquece não isso fez sentido né curte, comenta, compartilha e vamos que vamos turma é nóis a ideia é nós fazer esse canal aqui juntinho mesmo então ó A CIDADE NO BRASIL Obrigado.